Nessa edição, a Cozinha Show da Ematera apresentou a importância de uma alimentação saudável com destaque para o uso das cores na alimentação. Vamos ver uma das receitas apresentadas aqui na feira. O peixe é uma carne muito versátil, ela pode ser preparada de diferentes formas. A Luciana, que está aqui com a gente hoje, já fez inclusive para nós o peixe num prato doce, né Lu? Sim, sim, a gente trabalhou já o peixe na sobremesa, então como a gente está na semana da Páscoa, então a gente hoje vai trabalhar um hambúrguer de peixe, né? Hambúrguer de peixe, como é que é essa receita? Dá para fazer com a família, fazer com os filhos, né? Criança também pode fazer hambúrguer, então hoje nós vamos trabalhar com hambúrguer de peixe. O hambúrguer de peixe, então a gente vai produzir o pão, o pãozinho do hambúrguer, e a gente vai fazer o bifinho com peixe moído, tá? Vocês podem trabalhar com peixe moído, vocês podem trabalhar com polpa de peixe para fazer, para a gente poder montar o hambúrguer. É alguma variedade específica de peixe? Pode ser qualquer peixe, que não tem espinho, né? Pode ser a tilápia, pode ser o cação, pode ser o anjo, né? E pode ser a carpa. E ele não muda a consistência, nada? Qualquer peixe que utilizar vai ter o mesmo resultado? Vai ter o mesmo resultado, a gente muda os temperos. Então vamos ao preparo? Então vamos lá. Então vamos fazer a massa. A massa a gente utiliza duas colheres de sopa de fermento seco, biológico seco. Uma colher de sopa de açúcar. Uma colher de sopa de sal. O sal a gente não coloca agora, porque a gente não pode colocar em cima do fermento, então a gente vai colocar o azeite, pode ser azeite de oliva ou pode ser óleo de soja. Margarina. Uma colher de sopa. E agora a gente coloca o leite, tá? 200 ml de leite morno. E agora sim, agora eu vou colocar o sal. E a farinha até dar o ponto da massa. O ponto da massa tem que ser um ponto mais molezinho a massa, pra ela ficar mais fofinha. Então a gente vai trabalhar aqui a massa. E agora a gente vai sovar essa massa. Mistura bem os ingredientes. Ó, ela é uma massa mais molezinha. Agora a gente vai sovar essa massa. Sovar a massa é sovar com a palma da mão, tá? Porque não é rasgar a massa, é sovar mesmo. Então vamos sovar a massa. Na mão. Se sova na mão a massa. Agora a gente vai dividir as bolinhas. As bolinhas de 30 gramas. Agora fizemos bolinhas de 30 gramas, então vamos fazer a bolinha. A gente faz com a palma da mão e vai arrolando os dedos pra modelar a bolinha. Agora a gente vai pro forno, então. Agora a gente vai modelar os bifes, então. A gente vai fazer eles e modelar. Aqui eu tenho um modelador. A gente coloca ele dentro do saquinho, pra não pegar diretamente na carne, né? A gente coloca dentro de um saquinho. Aqui a gente tem o peixe. A gente aqui estamos usando uma polpa de peixe. E agora eu vou botar tempero. Aqui eu tô usando uma ervas finas com sal. E um pouquinho de vinho branco. E agora eu vou amassar. Vou amassar ele agora. Pra gente fazer o bifinho. Agora vamos trabalhar com o bife, então. A polpa é bom estar descongelada. Essa nossa tá um pouquinho congelada. Mas a gente vai trabalhar com ela assim mesmo. Então aqui. A gente vai trabalhar com ela. Agora tiramos do forno, então. Vamos montar o hambúrguer, né? A gente vai partir o pãozinho. Então vamos montar o hambúrguer. A gente coloca então a maionese. Ou o creme que vocês quiserem colocar. Se quiser colocar outro tipo de maionese. Se quiser colocar um outro tipo de creme. Tá? Mas aqui a gente tá usando a maionese de mostarda. Vocês podem usar a maionese verde. Maionese de beterraba. Maionese de cenoura. Então aqui a gente tá usando a maionese de mostarda com mel. Agora a gente vai colocar alface. A gente vai colocar o bife. A gente vai colocar o queijo. A gente tem o queijo cheddar. A gente vai colocar queijo cheddar. E vamos colocar um queijo de cerveja. Que é lá das agriculturas familiares que eles produzem. Agora a gente coloca o tomate. E a gente pode colocar uma geléia balsâmico. Ou uma geléia de mel com alho negro. Então vamos colocar uma geléia também. Uma de abacaxi com pimenta. Vamos colocar uma de cebola. Com vinho. Uma de mel com alho negro. E uma com doce de leite. E mais uma vez a Luciana fez pra gente uma obra de arte em forma de comida, não é, Lu? Sim, com certeza. Fizemos um hambúrguer, né? Está pronto o nosso hambúrguer. E agora... Melhor par. Um lindo hambúrguer, né? E quem vai nos ajudar a degustar hoje é a Esther, que é a pupila da Luciana, né? A Esther é minha auxiliar. Então hoje a gente vai degustar pra ver se ficou bom, né? Tem que saber, né? A gente tem que dar a fazer. Aprovar, né? Luciana, por favor, sirva a Esther. E lembrando que quase todos os produtos que tu usou aqui são da agricultura familiar, né, Lu? Sim. São da agricultura familiar os produtos que a gente utilizou pra fazer o hambúrguer. E um hambúrguer bom é assim, a gente se suja pra comer, não é? Com certeza. Com certeza. Lu, mais uma vez, muito obrigada. Esther, espero que tenha provado o teu hambúrguer. Muito obrigada. Até a próxima, Lu. Muito obrigada. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto